O agro, então, pode sofrer com o El Ninho. O El Ninho foi confirmado, é aquele evento que esquenta algumas correntes marítimas e acaba trazendo uma onda de calor, principalmente aqui para os países, nos trópicos. E, no nosso caso aqui, traz mais seca para o Nordeste e mais chuvas para o Sul, o que prejudica a produção agrícola. Lembrem-se, o agro não é só pop, não é só tech. O agro é o PIB hoje. Então, se o agro for mal, as coisas podem dar uma encancada, dar uma dificultadinha. E aí, o El Ninho volta. A impressão que o pessoal está tendo aí, os entendidos, é que deve ser um El Ninho com uma intensidade alta. E aí é isso aqui. Um estudo feito por dois pesquisadores da Universidade de Dartmouth, Justin Manchin e Christopher Callahan, estima que os prejuízos à economia mundial com o El Ninho, iniciado neste ano, podem chegar a cerca de 3 trilhões de doletas até 2029. Os meteorologistas temem que a volta do El Ninho produza variações climáticas extremas no final deste ano ainda. Seis anos atrás, o fenômeno foi responsável por temporais que provocaram inundações em regiões do Peru, que está na foto lá em cima. Como Piura, no Brasil, o El Ninho pode provocar secanhadas das regiões norte e nordeste, como eu tinha falado para vocês, e excesso de chuvas na região sul. Nos dois casos, com consequências para a economia, principalmente no agronegócio. O agronegócio, apesar de ser muito avançado o nosso agronegócio, o negócio tecnicamente, tecnologicamente, ainda o clima é um fator importante para o agronegócio. Então, vale a pena ficar de olho, porque isso impacta as commodities, obviamente as commodities agrícolas. O agronegócio, apesar de ser muito avançado,